Um ciclista de 41 anos morreu atropelado por um carro. A Polícia Militar Rodoviária registrou esse acidente em reduto no fim de semana. Marcelo dos Reis morreu enquanto seguia no quilômetro 92 da MG 111. Ele empurrava a bicicleta quando foi atingido por um veículo ainda não identificado. O motorista não permaneceu no local do acidente, segundo a polícia.